Olá meus queridos, aqui é Denise, esse ganador do canal Estrela Mística. Hoje eu vou ensinar um banho poderoso para você ganhar dinheiro. Hoje eu vou te ensinar um banho poderoso para você ganhar dinheiro. Aqui nós temos o manjericão, para quem não conhece, esse é o manjericão. O manjericão é poderoso, ele é excelente para a saúde, você pode tomar um chá de manjericão, você pode tomar um banho do pescoço para baixo com essa erva poderosa. O manjericão, gente, ele é excelente para tirar as energias negativas e também para abrir os caminhos financeiros. Olha, esse é o manjericão. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um galinho desse aqui, se você conseguir a erva fresca, se você não conseguir, você pode pegar o manjericão do mercado, pode ser seco. Você vai pegar um galinho de manjericão e vai colocar como se fosse fazer um chá. Coloque uma água para ferver e coloque um galinho de manjericão. Depois disso, você vai coar e vai tomar um banho do pescoço para baixo. É um banho muito forte, muito poderoso. Vai abrir todos os seus chakras, vai tirar as energias negativas e vai abrir o seu caminho financeiro, para que nada venha a faltar para você. Eu tenho certeza que a sua energia, ela vai se transformar e você vai conseguir ganhar dinheiro. Aqui, olha a folhinha, gente. Olha a folhinha do manjericão. É muito linda essa erva. Olha, aqui em casa eu tenho esse galho aqui enorme. Aqui em casa a gente tem o manjericão. Olha, está plantado aqui nessa jardineira. Mas ela é excelente. Excelente também para você fazer um tempero. Fica delicioso o temperinho do manjericão. Você pode temperar uma carne, um frango. O manjericão, ele é muito forte, muito poderoso. Tem muitas propriedades, sabe? Traz muitos benefícios para a saúde. Então, para você que não conhece o manjericão, sabe? Esse banho de ervas vai melhorar completamente a sua energia. Eu tenho certeza que vai ser um banho, sabe? Muito energético para a sua saúde. Aqui a florzinha. Olha a florzinha do manjericão. Então, faça um banho de manjericão. Coloque para ferver a água. Deixe esfriar. Depois você vai coar. E vai jogar do pescoço para baixo. Não tem dia certo. Não tem lua. Faz com fé. Faz com fé que eu tenho certeza que já deu tudo certo, tá? Não esqueça. Manjericão. Vai abrir os seus caminhos financeiros. Vai trazer dinheiro para a sua vida. Vai ser um banho que vai descarregar as energias negativas. Aquela energia de inveja. Aquela energia de olho grande que está bloqueando o seu caminho. Faz com fé. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se você tiver oportunidade, faça hoje mesmo. Hoje, domingo, eu estou gravando esse vídeo para vocês. Desde a 5 de julho. Então, faça esse banho. Não tem lua para fazer. Você pode fazer a hora que você desejar. Então, anota aí. Manjericão. É um banho poderoso para abrir os caminhos financeiros. Esse banho vai melhorar a sua vida. Vai trazer estabilidade. Vai trazer segurança. Sabe? É excelente. Você vai sentir leve quando você tomar esse banho. Tome esse banho do pescoço para baixo. Você pode também acender uma vela para o seu anjo da guarda. Se você desejar. Tá certo? E para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Ative o sininho. E compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.